Paz do Senhor, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, amém? Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus, e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Veja o que disse o profeta Daniel, falou para o rei Daniel, capítulo 6, eu quero ler o versículo 22, Daniel falou assim, veja, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também, contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum, louvado seja Deus. Veja o que disse o profeta Daniel, sabemos que o profeta Daniel era um homem fiel, era um homem de oração, era um homem que tinha compromisso com a palavra de Deus, louvado seja irmão do Senhor. Então, Daniel foi provado, Deus provou a fé de Daniel, mas Daniel não negou o Senhor, Daniel continuou sendo fiel. E ali, mesmo no palácio, Daniel não se contaminou, louvado seja Deus, com as coisas do mal. Daniel permaneceu na fé, firme e forte com o Senhor, porque ele sabia que o Deus que ele servia era um Deus tremendo, um Deus que faz tudo por você, aquilo que você menos espera, Deus ele faz. O que é impossível para você, para Deus não é, amém? Então, veja aí o que diz o profeta Daniel, louvado seja Deus. Então, meus queridos, que nós tenhamos essa fé também de Daniel, que você e eu tenhamos essa mesma fé de Daniel, ser fiel, buscando a Deus, clamando, orando, esperando o Senhor vindo buscar, amém? Se você crê nesta palavra, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus queridos familiares, para se fortalecer na palavra do Senhor, amém? Pai do Senhor, fica tudo com Deus e até o próximo vídeo.